E aí pessoal, tudo bom? É o Dupomber aqui no canal do Jesus pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo. Ou se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Se inscreve, deixa o like que é bem importante. Galera, hoje aqui ó, vídeo de review de O Bom do videogame, do Patrick e do André. Dois caras, gente fina, gosto demais deles. Que tá chegando pela Calamity em financiamento. Na verdade não é um financiamento, é uma pré-venda pelo Catarse. Tu apoiou no outro dia, já estão te enviando o jogo, essa cópia aqui que ficou linda. Uma produção muito legal, uma arte maravilhosa. Nesse jogo aqui nós somos o que? Criancinhas dos anos 90 ali, né? Eu vivi muito isso, nós estamos fazendo o que? Guardando dinheiro durante a semana, estudando, fazendo promessa. Pra no fim de semana poder alugar os jogos e jogá-los e zerá-los. A gente aqui no Rio Grande do Sul fala virar o jogo, ao invés de zerar. Então, ele tem bastante mecânicas ali, bem interessantes. É um euro muito bacana. E nesse vídeo, pessoal, é um review geral. Eu dou minha opinião, eu falo no jogo sem entrar nos detalhes das regras. Quer saber as regras? Tem esse videozinho aqui que eu já fiz com as regras completas do jogo. Então, hoje eu vou mostrar uma visão geral pra vocês verem como é que funciona o jogo, ter uma ideia, minha opinião um pouco do jogo. Vamos lá conhecer, então, o bom do videogame. Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal. Então, vamos pra aquele vídeo aqui, a visão geral do bom do videogame. Já tem videozinho de regras com elas completinhas aí no canal. Então, quem quiser saber como eu jogo ele de maneiras completas, já tem as regras, agora a gente vai aqui pra aquela visão geral, entender o jogo sem entrar tanto em detalhe. Galera, qual é a ideia do jogo? Nós somos, como eu falei ali, nós somos jovens nos anos 90 indo alugar jogos alucador e tentar ser o melhor do videogame, zerar os jogos, jogar os melhores jogos, jogar os lançamentos antes dos outros e assim por diante. Qual é a ideia do jogo? O jogo, o turno é o seguinte. Tem a fase de limpeza aqui, onde todo turno a gente vai abrir novas cartas, né? Este aqui não é o cenário inicial do jogo aqui. Eu já estou com duas cartas a mais abertas. Tu vai poder, a gente vai limpar tudo isso, essas revistas aqui, vai tirar, vai botar de volta, até os meeplezinhos que tiverem sido alugados jogos vão voltar pra casa, né? Tu vai devolver o jogo da alucadora, tá? Então, tem uma fase inicial de limpeza. Depois a gente vai pra fase principal, que é a fase de ações, que é aqui que o jogo brilha. Qual é a ideia? Pra gente jogar ou zerar, ou virar o jogo, como a gente diz aqui no sul, tu vai fazer o quê? Tu tem que coletar esses botões aqui, essas fichas de botões. Então, tu vai escolher as fichas de botões que tu quer, por exemplo, ah, eu quero essa daqui, sei lá, deixa eu pegar uma aqui que vai fazer sentido aqui depois. Ah, vamos pegar essa daqui, tá? Peguei essa daqui, ela vem pra minha área de jogo, e aí eu posso acionar uma das ações que tem na posição aqui. O que são as ações? Ganhar a ficha, aqui tu pode trocar a ficha, e botar teu marcador aqui pra ser o primeiro depois na hora de turno. Essa aqui é uma ação que eu vou falar melhor no fim de semana, porque tu ganha ela no fim de semana, que é a hora que tu vai poder gastar dinheiro pra alugar os jogos, e botar teus meeples, e se quiser já jogar. Aqui tu compra uma revistinha e traz pra tua área de jogo, gastando dinheiro. Aqui tu ganha um dinheiro e tu te comportou, aí tu vai poder te livrar dessas fichas de promessa, que só servem pra ocupar teu espaço de mão aqui, né? Tua mão. Aqui é quando tu ganha um presente, então tu vai ganhar um jogo exclusivo pra ti, que vai vir pra tua área de jogo também, vai ficar só tu, vai poder jogar ele, só que em compensação tu vai ganhar três dessas aqui, porque tu ganhou um presente, tu fez um monte de promessa pros teus pais, isso aqui vai ficar sujando aqui o teu espaço de fichas, né? A corujinha te livra dessas fichas, então aqui tu te livraria de duas, e aqui tu ganha dois de dinheiro, mas também faz uma promessa. Então essas ações são bem fáceis de entender. Então tu vai fazer, tu comprou, fez a ação, tu vai jogar um jogo. Antes de jogar um jogo, tu vai ter que ver se tu não tem mais de oito fichas aqui, se tu tiver mais de oito fichas, tu tem que descartar uma, obviamente tu não pode descartar essas aqui, né? E aí tu vai poder jogar os jogos. Como é que a gente faz pra jogar os jogos? A gente tem que fazer a sequência que tem nos jogos. Se tu faz ela completa, tu zerou ele, ou seja, tu já acabou na primeira, tu já acabou o jogo. Agora se tu faz só duas delas, que tem esses símbolos aqui, pra lembrar, tu vai ter só jogado ele. Então qual é a diferença? Jogado tu bota a ficha assim, e zerado tu bota a fichinha assim da medalha. Como é que são as sequências, tá, pessoal? Existem várias delas. Deixa eu ver, eu separei algumas aqui, ó. Por exemplo, essa aqui. Fichas de qualquer cor em ordem. Cinco, seis, sete, oito, um, dois, né? E assim por diante. Essa aqui, três fichas de qualquer cor igual. Três, três, cinco, e assim por diante. Essa aqui já é um pouco mais difícil. São três fichas de mesma cor em ordem crescente. Então, sei lá, quatro, cinco, seis, azul. Seis, sete, oito, laranja. Então tem que ser na sequência. Essa aqui são três fichas iguais, qualquer. São três azuis. Pode ser um, cinco e nove azul, por exemplo. E aí tem umas outras que, por exemplo, deixa eu ver aqui, ó. Essa daqui. Por exemplo, é uma trinca, uma dupla, que pode ser todas iguais, por exemplo. Isso é pra zerar. Como é que funciona o jogar? O jogar, basta tu fazer duas fichas da combinação. Então, vamos pegar um exemplo. Esse cara aqui, ó, por exemplo. São cinco em sequência. Se eu baixar duas em sequência, por exemplo, cinco e seis, eu já joguei ele. Então eu vou botar essa fichinha virada desse lado. E sempre que o primeiro que joga o zera, ganha esse cristal. Eu tô jogando a novidade. E aí eu boto aqui na minha fichinha de password, que me dá bônus. Eu já vou explicar. Qual é a vantagem de jogar, pessoal? Porque agora isso aqui serve como coringa. Quando eu vier aqui, agora, na próxima, eu não preciso ter cinco fichas. Basta eu ter quatro, por exemplo. Sei lá, eu tenho um, dois. Eu não tenho três. Eu tenho quatro, cinco. Eu faço esse cara valer por três. Eu zero o jogo. E aí eu viro ele, tá? O legal é que assim, ó. Sempre que tu joga um jogo ou zera ele, né? Joguei. A primeira vez. Ou direto zerei ele. Quando eu viro a ficha, não. Tu já ganha uma ficha de empolgação aqui, ó. Tu já ganha uma fichinha extra. Então, às vezes, tu pode fazer uns combos bem interessantes aqui, né? E aí depois a gente repõe essa ficha. Então, a primeira vez que tu jogou o jogo, e o zerar significa jogar, tu pode ganhar uma ficha de empolgação. E sempre o primeiro a jogar um jogo que é novidade, ganha isso aqui, tá? Então, essa é a ideia aí do jogar. Tu vai ter que coletar aqui pra tentar conseguir zerar. Tu pode jogar um jogo e já zerar ele. Só que tem um detalhe. Tu não pode jogar qualquer jogo, tá? Quais são os jogos que tu pode jogar? Pra eu ter jogado esse jogo, eu tinha que estar com o meu marcador aqui. Pra jogar um jogo, ele tem que ter... Ou tu tem que ter alugado ele. Com essa ação de alugar. E como é que é o alugar? Eu tenho que ter dinheiro. Ou seja, geração de... Tem um gerenciamento de recurso aqui. Se ele é uma novidade, né? Ou seja, se tinha um cristal em cima desse cara, eu tinha que ter pago dois pra poder alugar ele. E se ele não é uma novidade, eu pago só um e boto aqui. E quando eu faço ação, eu posso alugar até três jogos se eu tiver dinheiro em Meeples pra isso. Então, esses jogos aqui não são alugados por mim. Ninguém mais aluga essa semana. O jogo se dá em cinco semanas. Muito bem. O que mais tá disponível pra jogar? O meu jogo inicial. Esse cara tá disponível. E os presentes que eu falei ali naquela ação, né? Eu ganho um joguinho aqui e trago pra minha área de jogo aqui. Então, eu ganharia esse presente aqui. Ele vem pra minha área de jogo. Deixa eu tirar a carta resumo daqui pra botar. Eu posso jogar esse cara. Então, ou jogo inicial, ou presente, ou jogo alugado são os que a gente pode jogar. Então, não pode sair jogando qualquer jogo. Tem que gerenciar. Tem que alugar eles antes pra fazer isso. Então, essa é a ação de jogar, né? Que então vem depois que tu fez a situação principal. Os jogadores vão fazer isso três vezes. Vai sobrar aqui o número de fichas igual à quantidade de jogadores. Apenas em dois jogadores que sobram a três, não duas. E aí, a gente vai pro fim de semana. O que acontece no final de semana? Tu ganha essa ação aqui de jogar. De ir alocadora, né? Essa aqui é a ação de ir alocadora. Então, tu vai poder alugar o jogo. Os que não estiverem alugados ainda, obviamente. Se alguém alugou no meio. E jogar eles. E essa ação, tu pode ir intercalando. Joga, aluga. Porque tu aluga um, aí tu joga, aí tu... Ah, vou alugar esse outro, porque agora eu tenho mais ficha porque eu ganhei na empolgação. Então, tu tem que ir planejando bem como é que tu vai fazer. E, óbvio, tu tem que ter dinheiro pra isso também. pra poder alugar jogos. Então, chegou nessa fase, tu vai poder ali. Chegou o fim de semana, a gente vai poder alugar. Mas antes do fim de semana, a gente faz a ordem de turno aqui, ó. Quem botou o cubinho aqui usando essa ação, a gente vai fazer o quê? A gente tira o cubo do cara aqui, arrasta pro lado e sobra esse aqui. Então, pode mudar a ordem de turno, que é antes de chegar o final de semana, que é o que tá sendo lembrado aqui. E aí, pessoal? Fez isso? Todo mundo fez isso uma vez no final de semana, a gente vai pra próxima turno. O que a gente vai fazer? A gente vai abrir duas cartas novas aqui de novidade locadora, vai repor isso aqui, vai tirar todas isso aqui, tudo isso aqui, vai repor, vai sobrar as quatro fichas aqui, nesse caso, que sobraram. Tu vai tirar e vai botar tudo novo. E o jogo vai indo assim. Ele não é um jogo complicado, tu vê que as ações são super intuitivas. Ele é um jogo que requer planejamento. Secta Collection, eu adoro jogo de Secta Collection, gosto muito. Então, ele tem um Secta Collection aqui nos botões e tu tem como mitigar essa coisa, tanto com as revistas, né? Que eu não expliquei as revistas, que é essa ação aqui quando tu compra a revista. Quando tu usar a revista, tu ganha o cristal que tá em cima dela. O que é a revista, pessoal? Ela tem coringas aqui pra ti, ó. Então, por exemplo, um jogo de luta, esse de gatinho aqui, eu precisaria de duas fichas. Se eu tô querendo muito, eu não vou usar isso, obviamente, num jogo fácil desses. Eu vou usar isso, por exemplo, num jogo mais difícil. Vamos dizer que eu tô nesse aqui, ó. Nesse jogo é um jogo difícil, né? Eles têm níveis, ó. Um, dois e três. Isso aqui me elimina uma dessas fichas. Aí, por exemplo, se eu já tiver jogado ele anteriormente, eu posso usar uma revista e aquela ficha eu só preciso de três. Se eu tiver mais de uma revista, eu posso usar mais de uma revista. Eu posso usar só revistas pra zerar um jogo, por exemplo. Então, a revista é meio que um coringa. Então, o Zoel, tu vai ganhar um cristal aqui pro password, tá? Como é que é o password, pessoal? O password, sempre que tu completa a linha ou coluna, tu ganha alguma coisa. Por exemplo, se tu completar essa coluna, tu pega duas fichas da onde? Lá do saco. Aqui uma ficha, aqui tu ganha uma corugia, tu te livra de uma dessas. E aí, algumas dão um ponto de vitória. Então, dependendo do que tu formar aqui, tu pode ganhar também dinheiro e assim por diante. Então, essa aqui é a folhinha de password. O que mais que a gente tem que eu não falei aqui são essas aqui. São as reputações que são meio que objetivos. É uma corridinha. O primeiro a completar o objetivo vai pro chá. Esse aqui, por exemplo, três jogos de luta. Joguei ou zerei, né? Os lembram que zeraram é jogar três jogos de lutas. Eu sou o primeiro a fazer isso. Vem pra mim, só eu ganho isso. Então, você acha de plataforma. Isso aqui é ter jogado um de cada tipo. Aqui é ter cinco cristais no password. Aqui é ter três revistas com o mesmo símbolo. Isso aqui é ter zerado quatro jogos difíceis. Então, tu fez isso, puxa pra tua frente. É, pontuação tua é uma corridinha. Então, repara que é um jogo simples, mas aí tem bastante coisa. As revistas, daqui a pouco tu vai ter que comprar um jogo pra tentar conseguir aqui uma reputação. As reputações são bem importantes pra pontuação final. Então, tu vai gerenciando aqui. O dinheiro, pessoal, é bem apertado porque tu vê que tu gasta dinheiro tanto pra revista como pra alugar e tu não tem tanta ação aqui que te dá dinheiro. Às vezes, tu tem aqui, tu consegue ganhar alguma coisinha extra, mas é apertado o dinheiro pra tu querer alugar. Tu não consegue sair alugando três jogos sempre. É bem difícil, na verdade, conseguir alugar três jogos. Aí tem essa questão dessas fichinhas aqui que são um demônio pra ti no jogo porque elas ocupam teu espaço e sempre que tu fez a ação tu pode ter no máximo oito delas. Se tu tiver muito delas, se tu tiver com quatro na mão, eu só posso ter quatro fichas pra jogar. Então, tu também tem que conseguir elas mas te livrar. É legal ter um jogo só pra ti? É, mas ele é bem custoso também, né? Nessa parte. Mas sabendo gerenciar isso, tu consegue te livrar e andar bem assim. É uma estratégia bem interessante essa. Então, pessoal, vocês veem que é um jogo de gerenciamento. Eu acho muito legal esse esquema aqui. Tu tem que escolher uma ficha que seja útil pra ti mas também a ação tem que ser útil. Ah, eu quero fazer muito aquela ação mas as fichas não são tão boas ou a ficha que é boa não tá na ação que eu quero. Então, tu tem que ir muito jogando com isso, saber já usar com as revistas, usar, de repente jogar um jogo por mais que não seja aparecer tão vantajoso jogar o jogo antes. Bom, às vezes jogar um lançamento é vantajoso porque tu vai conseguir um cristal que vai te dar mais ficha. Bom, é melhor eu jogar ele e depois zerar ele mais pra frente. Então, são estratégias e pensamentos que tem que ter. Gosto muito desse grid aqui, gosto do Sector Collection no jogo, gosto dessa coisa aqui de como a gente conquista, como é que a gente faz aqui os recursos pra completar os jogos. E aí, final de jogo, acabou a quinta semana, vai ser quando tu vai abrir essas duas aqui e tu vai saber que é a última rodada. Acabou a última rodada, a pontuação. O que tem de ponto no jogo? A cada jogo que tu jogou a partir do quinto em diante, na verdade, os cinco primeiros não valem nada, o sexto vale dois pontos e assim por diante. Daí, se tu jogou seis, tu ganha dois pontos, jogou sete, quatro pontos, oito. E jogar é jogar ou zerar. Quem jogar mais jogo ganha oito pontos, quem tiver mais cristal no password também ganha oito pontos, tem os pontinhos da ficha de password, aqui, os desempenhos e jogo zerado. Jogo só jogado, por exemplo, isso aqui, eu não ganho essa pontuação no final do jogo, só se eu zerar ele eu vou ganhar essa pontuação. Então tem isso, às vezes tu vai jogar sabendo que não vai ganhar a pontuação, mas tu tá pensando aqui em outra pontuação pra depois tentar zerar. Pra ganhar a pontuação tem que estar zerado. E essa é a ideia geral do jogo, pessoal. Então, é um jogo onde tu tem várias ações aqui pra fazer, várias maneiras de jogar ele e eu não posso já te falar que essa arte ficou muito legal, eu até vou mostrar pra vocês aqui no manual a quantidade de artistas que o André e o Patrick trabalharam juntos, olha aqui, cada carta é um artista diferente, não sei se é um artista diferente, mas eu acho que, não sei se tem alguém que se repete aqui, tem, tem gente que se repete mas tu vê que é muita gente que trabalhou na arte do jogo aqui e ficou muito legal a produção. Por exemplo, essas cartas aqui não precisavam ser desse tamanho, mas vou dizer que se não fosse desse tamanho eu acho que não seria tão legal na mesa, ele ocupa bastante espaço, mas é muito bom, tu vê a arte grande aqui, bonita na mesa, os detalhes, eu gostei, se fossem umas cartinhas menores, então seria tão legal, por exemplo, essa aqui é menorzinha, a revista é muito bacana, mas não chama tão atenção. Então tiveram esse capricho de deixar as cartas grandes, os tiles estão em ótima condição, a produção assim, está impecável, está muito boa mesmo e eu já tinha jogado ele digital, botei na mesa, gostei demais, acho que vale muito a pena. Então, então, esse aqui é o bom do videogame, acho que o único contra dele talvez seja o espaço que ele ocupa, ele ocupa bastante espaço na mesa, mas é mais, a área do jogador não ocupa tanto espaço, mas é um euro aí médio, médio, talvez um médio pesado, acho que não, acho que mais médio, que dá para jogar com a galera um pouco mais assim, iniciante de hobby, não recomendo obviamente, mas a galera que já joga um pouco já pode encarar ele, jogador mais experto que joga bastante tempo vai gostar dele também, se gosta da questão de gerenciamento de recursos, sect collection, tem questãozinha do bloco, às vezes tu vai querer alugar um jogo só porque tu vê que o outro cara está se preparando para ir nele, ah, não vou poder jogar, mas eu vou alugar para ninguém poder jogar ele nessa rodada, atrapalhar um pouco, eu acho que tem a interação no nível bacana. Certo pessoal, agora sim, essa então é a minha opinião, minha visão geral desse jogo aqui, nacional do Patrick, e do André, que então muito parabéns, chegou aí pela Calamity. Certo galera, até o próximo vídeo, aquele abraço. E aí